Você sabe me dizer, nesse momento, se a sua loja virtual é segura? Então fica com a gente, nós vamos conversar sobre isso. Caio, puxa a vinheta! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal da I7. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre segurança no e-commerce. Dentre todos os aspectos que envolvem esse assunto, a gente tem que citar alguns pontos muito importantes. Dentre eles, a gente tem que falar sobre SSL, que é o certificado de segurança da sua loja virtual. Também sobre PCI, que rege as normas internacionais de transação de dados de cartão de crédito no ambiente seguro. É claro também que a gente precisa mencionar sobre modelos de plataforma, modelos de serviço como SAS, o famoso SAS. E claro, não podemos deixar de falar também sobre os modelos Open Source. E para contar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai então passar por cada um desses pontos importantes. Bom, começando pelo básico, que é o SSL, que é a certificação de segurança da sua loja virtual. É um item essencial para você entregar um nível mínimo de proteção para o seu consumidor. O certificado de segurança SSL garante que a transação que está ocorrendo entre o computador do seu cliente e o servidor onde está a sua loja virtual, essa informação trafega de forma criptografada. Sem esse certificado, não existe uma garantia de que esse fluxo está realmente acontecendo de forma criptografada. Hoje, as pessoas estão cada vez mais cientes de que é necessário realmente que a loja virtual que você esteja fazendo uma compra tenha o SSL, esteja em HTTPS. Os navegadores, cada vez mais, vão trabalhar os alertas relacionados a isso. A nova atualização do Google Chrome, que vai sair ainda esse ano, vai começar a punir lojas virtuais que não rodarem em uma área, em um ambiente totalmente seguro. E hoje, mesmo se você tiver um ambiente seguro só no checkout, você ainda tem uma perda de relevância, porque os navegadores indicam para o cliente que as páginas iniciais não são seguras. Então, é muito importante você trabalhar bem o modelo do certificado de segurança que você vai utilizar na sua loja virtual. Existem certificados de segurança que trazem ainda seguros de transação. Se você tiver qualquer quebra de segurança ali no caminho, você consegue ter um seguro daquela transação que foi quebrada. Então, vale a pena pensar bastante em relação a esse assunto. Além do quesito segurança, os buscadores acabam indexando melhor páginas com HTTPS. Ou seja, você, além de garantir a segurança das suas páginas, você acaba ganhando na indexação com a sua loja virtual, diferente de páginas que não possuem no ambiente seguro. Entrando agora no assunto de plataformas, para ser o mais simplista possível, nós temos no mercado hoje duas modalidades, digamos assim. A gente tem as plataformas OpenSense, que são as plataformas de código aberto, e as plataformas alugadas, conhecidas também como SAAS ou SAS, que são plataformas que você tem um pagamento mensal e são mantidas por empresas. Na plataforma OpenSense, como eu já disse, que são plataformas que possuem código aberto, a questão da segurança é muito mais importante de se observar. O código que já está ali à disposição de vocês, na hora de baixar, ou fazer uma instalação, ou fazer alguma configuração, é muito importante evitar tomar alguns cuidados, na verdade. Porque podem deixar ele brechas de segurança, se você passar despercebido alguma questão de código, ou até mesmo instalação de algum aplicativo, o que pode influenciar bastante na segurança. Além disso, você precisa estar sempre observando as versões desses aplicativos, ou as integrações que você manter nesse código. Isso pode, se você descuidar ali de uma atualização, ou até mesmo uma manutenção importante, essas brechas de segurança podem ficar mais visíveis, e gerar aí algum tipo de problema para você mais tarde. Pessoal, só citando alguns exemplos de plataformas OpenSense, que hoje são bem comuns de serem utilizados no mercado. A gente tem aí o e-commerce, que é um plugin de e-commerce para o WordPress, que originalmente é uma plataforma de blog. A gente tem Magento, que é hoje um dos e-commerce mais utilizados realmente no mundo. E a gente tem OpenCart, além de OS e-commerce, tem outras plataformas OpenSense menos conhecidas também, mas as principais, as mais utilizadas, pelo menos no Brasil, são essas. E aí, isso que o Thiago falou, é de extrema importância manter sempre a plataforma atualizada. Mas, também é muito importante que você fique muito atento com relação à hospedagem dessa plataforma. Porque uma vez que é um sistema OpenSense, você precisa escolher onde que você vai colocar esse sistema, ou a sua agência, onde que vai ser hospedado. E essa hospedagem precisa ser muito bem pensada. Não só por questão de estabilidade, de velocidade, etc. e tal, mas, principalmente, pela questão de segurança. Porque, uma vez que o seu código está ali, se aquele servidor, se aquele provedor de hospedagem não está muito focado em hospedagem de alto grau de sensibilidade, dados sensíveis, como dados de cartão de crédito e etc., talvez eles não tenham os requisitos de segurança mínimos para que você consiga rodar bem, com tranquilidade, a sua loja virtual. Então, vale a pena pensar nesse ponto. E existem também as plataformas SaaS que foram realmente criadas do zero. São plataformas completamente exclusivas que têm o código-fonte completamente proprietário. Essas plataformas, em geral, tendem a ter um nível de segurança mais, vamos dizer assim, menos problemático com relação ao código em si. É claro que, se o código não for bem feito, você sim vai ter falha de segurança. Mas, pensando numa plataforma SaaS que trabalha o código-fonte de forma segura, minimamente segura, pelo menos, você tem alguns benefícios em relação à parte do código, porque esse código não está exposto. E, consequentemente, a exploração de problemas ou falhas, ou possíveis falhas, acaba sendo muito mais complexa, muito mais difícil de ser trabalhada. E, consequentemente, você tem um nível maior de segurança aí. Porém, é muito importante também você prestar bastante atenção se essa plataforma está realmente focada na questão da segurança. Por exemplo, essa plataforma, ela tem uma certificação PCI, ou seja, ela realmente está seguindo aquelas normas mínimas de segurança que o Conselho Internacional das empresas de cartão de crédito sugere que sejam o mínimo necessário para a segurança de transações de cartão de crédito, esse talvez pode ser um ponto muito interessante para você observar, para descobrir o grau de interesse em segurança que a sua plataforma ou que a plataforma que você deseja utilizar na sua loja virtual tem em relação a esse assunto. Bom, pessoal, é isso. Não vamos entrar muito em detalhes nesse assunto, é um assunto bastante complexo e tem muita coisa que pode se falar sobre isso. Mas deixa aí com a gente seu comentário o que você acha sobre SSL, sobre plataformas SaaS ou plataformas Open Source. Não deixa de compartilhar com a gente, falar o que você acha, sua opinião. E, claro, não esqueça de inscrever no nosso canal se você é novo por aqui, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e dá o like aí se você curtiu esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. É isso porra nenhuma. Esconde, Paulo, é você. Caralho, tá batido. Você viu, ele ia lá, aí ele foi, opa, deixa eu ferrar esse povo aqui, ó, fez um tour, eles deram, ele deu um tchau para a gente ali e foi embora. Nós vamos falar agora sobre o quê? Cadê o caderninho? Cadê o caderninho? O roteirista? Pode ir? Vai. Por isso. Vai lá, Caio, puxa a vinheta. Caralho, sou eu que puxa a vinheta. Porra, todo dia ele puxa a vinheta. Desculpa os palavrões. Caio, puxa a vinheta. Que é a criptografia de um... Centro e tal de segurança. Centro e tal de segurança. Então, além da segurança que você ganha tendo uma página com a HTTPS, você também é... Ah, não é você. Vai lá. Bom, começando pela parte do... Já caguei, né?